O presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília das comemorações pelo Dia do Soldado. A data também marca o aniversário de Duque de Caxias, patrono do Exército. Pela quarta vez em 96 anos, a espada original usada por Duque de Caxias saiu do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. Ela foi exibida como símbolo nacional durante a solenidade do Dia do Soldado. Duque de Caxias lutou pela independência do Brasil e liderou a vitória de várias batalhas. O comandante do Exército lembrou que um soldado, além de defender o país, está presente no dia a dia do cidadão brasileiro. A você, soldado, historicamente reconhecido por suas virtudes cívicas, éticas e morais, nas situações de calamidade, na distribuição de água no semiárido nordestino, no apoio de saúde aos indígenas, na construção de estradas e ferrovias, no apoio à vacinação, na preservação dos biomas, na acolhida de irmãos estrangeiros, no estímulo à cultura e aos desportos. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro condecorou instituições e personalidades civis e militares pelos serviços prestados ao país e assistiu o desfile de tropas, veículos e cavalaria.